Porto Santenses, é uma honra chamar a este palco, aqui na fronte do Bispo, a força da mudança, Vitor, Vitor, Vitor Freitas, Força PS, Força PS, 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 Vitor Freitas. Bom povo da Madeira e do Porto Santo, bem-vindo a esta grande festa da mudança da região autónoma da Madeira. Caras e caros amigos, é sempre bom voltar a este palco, a este sítio que nos traz tão boas recordações, um sítio de combate, de luta, mas acima de tudo de esperança em relação ao futuro. E queria-vos transmitir hoje uma certeza absoluta que eu tenho. Hoje, dia 25 de Agosto, daqui a 35 dias, dia 29 de Setembro, a mudança vai acontecer na nossa terra. Quero cumprimentar aqueles que são os heróis da região autónoma da Madeira das últimas semanas, os nossos bombeiros que estiveram na luta contra os incêndios, em especial no Fonchal. Quero deixar aqui o tributo a essas mulheres e homens que ajudaram a defender a cidade do Fonchal. Mas quero também deixar aqui a nossa solidariedade àqueles que foram as vítimas destes incêndios, que queimaram casas e bens de muitas pessoas no Fonchal. E é com muita pena. E isto aí vemos a cara do PSD e do Governo. O Governo disponibilizou 150 milheiros para acudir às vítimas dos incêndios. Isto é uma ofensa a todos os madeirenses. Um torneio de golfe, o Governo Regional injeta 700 milheiros para ajudar o nosso povo. Dá 150 milheiros. Isto é uma vergonha. Isto é inadmissível. É caso para perguntar ao PSD onde é que está a social-democracia. Onde é que foi parar a social-democracia que eles dizem ser os detentores delas. E é por isso que os madeirenses e porto-santenses sabem que hoje, hoje respira-se um ar diferente na nossa terra. Hoje sente-se, em cada dia que passa, uma vontade e uma força do nosso povo de construir o seu futuro. O nosso povo já não quer deixar nas mãos do PSD o seu futuro. Porque já viu e está sentindo a pele aquilo que foi a governação de mais de três décadas que levou a Madeira à atual situação. E é por isso que o Partido Socialista, desde o início, se preparou para este ato eleitoral. Preparou-se para ganhar estas eleições. E é por isso que nós queremos agradecer aos homens e mulheres que se disponibilizaram para serem o rosto da mudança na região autónoma da Madeira. E é por isso que nós avançamos com listas do Partido Socialista em diversos conselhos. Nos outros conselhos apoiamos independentes e também apoiamos coligações lideradas pelo Partido Socialista. Quero agradecer a todos os candidatos, em nome dos cabeças de lista, às câmaras municipais. Quero agradecer ao Emanuel Câmara, aqui presente candidato ao Porto Menis e futuro Presidente da Câmara do Porto Menis. Quero agradecer à Patrícia Somaras, candidata a Presidente de Câmara da Calheta e que será uma excelente Presidente de Câmara. Quero agradecer à Célia Pessegueiro, candidata a Presidente de Câmara da Ponta do Sol e que vai ganhar a Ponta do Sol. Quero agradecer ao Ricardo Franco, um lutador, um homem de machico que vai devolver machico ao Partido Socialista. Quero agradecer ao Filipe Menezes de Oliveira, que é o futuro Presidente da Câmara do Porto Santo. Quero agradecer ao Dílio Mendonça, candidata em Santana. É uma estreante, mas é uma mulher de luta e de garra que vai levar a esperança ao povo de Santana. Quero agradecer ao Alain Gonçalves, um candidato que tem provas dadas e que vai ganhar a Ribeira Brava em nome do Partido Socialista. Mas também quero agradecer aos independentes apoiados pelo Partido Socialista, ao Jean António Garcés, que será o futuro Presidente da Câmara de São Vicente. Quero agradecer por ter disponibilizado para a mudança ao Filipe de Sousa de Santa Cruz, que é o futuro Presidente da Câmara do Conselho de Santa Cruz. Quero agradecer a quem lidera a coligação mudança em Cabra de Lobos, o Amandio Silva, o homem que é o rosto da luta e que vai ganhar a Câmara de Cabra de Lobos. E quero agradecer também àquele que assumiu um compromisso com os Fonçalenses, àquele que nos ajudou a construir um projeto de mudança para o Fonchal. Quero agradecer ao Paulo Cafoso. Caras e caros amigos, nós partimos para este desafio com um objetivo muito claro, derrotar o PSD. Como sabem, nas últimas eleições há dois anos, o PSD perdeu a maioria dos votos. Dia 29 de setembro, o PSD perde a maioria das câmaras e das juntas de freguesia. Nestas eleições está tudo muito claro, caras amigas. Nestas eleições, de um lado, está a mudança. Está os homens e as mulheres da nossa terra que querem uma transformação, querem uma madeira melhor e um Porto Santo melhor. Que têm um projeto para os concelhos da região autónoma da Madeira. Do outro lado, está a continuidade, os erros, a dívida, a desgraça, a pobreza, a exclusão social. E os madeirenses serão chamados a decidir se querem a esperança de um lado e a mudança que representamos, ou se querem continuar a ver a região autónoma da Madeira, a cair e a nos arrastar a todos para esta situação de desgraça. Nós não temos dúvidas. Nós confiamos no nosso povo e sabemos. No dia 29 de setembro, a mudança vai acontecer a bem do nosso futuro e dos nossos filhos. Caras e caros amigos, já ando nisto há algum tempo. Já faço política há 20 anos. Já participe especificamente há 20 anos na política. E nunca, em nenhum momento, senti aquilo que sinto hoje. Hoje, e eu já passei por todos os concelhos da região, hoje eu sinto uma força inquebrantável por parte do nosso povo para mudar a região autónoma da Madeira. E nós sentimos que cada dia que passa, são mais os madeirenses e porto-santenses que estão ao lado da mudança. É por isso que é necessário, nestas eleições, concentrar os votos na mudança. É necessário concentrar os votos no Partido Socialista, nos independentes que o Partido Socialista apoia e nas coligações em que o Partido Socialista lidera. A mudança faz-se com a vontade de todos. E essa mudança está a acontecer. E nós sabemos que ela vai acontecer. Porque ninguém troca, ninguém quer aquilo que o PSD oferece. Nós temos candidatos, estes candidatos, que apresentam propostas de esperança para o nosso povo. Querem rigor nas contas públicas. Não prometem aquilo que não podem cumprir. Têm uma vontade de trabalhar com as pessoas e para as pessoas. E têm também as mãos limpas. Estas caras são o exemplo da esperança e são a esperança dos madeirenses e porto-santenses. Neste palco, subiram este palco homens e mulheres competentes. Neste palco, nos palcos dos nossos adversários, temos lá aqueles que são os responsáveis pelo calvário que os madeirenses atravessam. São os responsáveis por terem endividado e levado a Madeira à falência. São os responsáveis que são candidatos em nome de um homem, não em nome de um povo. Essas senhoras não se candidatam pelo povo, candidatam-se em nome de um homem que afundou a Madeira e nos arrastou para esta situação de dificuldade. É por isso que não merecem o apoio do nosso povo. Do outro lado estão aquelas que não são competentes. E eu ouço às vezes as pessoas falar da competência. E eu pergunto aos madeirenses e porto-santenses, quem é competente leva a Madeira a esta situação? Foram os competentes do PSD que levaram a Madeira à falência a este endividamento que hoje nos está a criar dificuldades. É por isso que nós afirmamos. Nestas eleições, as pessoas sabem em que é que votam. E quando forem votar, sabem que de um lado está o voto da esperança e do outro está o voto da derrota e da dificuldade. As pessoas quando olham para as setas do PSD, essas setas já não apontam para o céu, apontam para o descontentamento e para as dificuldades das nossas vidas. Quando as pessoas foram votar, sabem que naquele quadradinho está lá 25 mil pessoas no desemprego. Metade delas já não recebe qualquer apoio e vive sem salário e com enormes dificuldades. É o que representa o voto no PSD. As pessoas sabem que em cada dois madeirenses jovens, um está no desemprego. E aí estão as setas que representam isso. As pessoas sabem que vão ao aeroporto pôr os seus filhos e os seus netos para as terras de imigração. E sabem quem são os responsáveis por colocarem tantos madeirenses fora da sua terra. As pessoas sabem que o PSD é o responsável pelas falências. E sabem que no voto no PSD está a miséria, está a pobreza e estão as dificuldades. Os candidatos do PSD são isso mesmo. Representam a situação da Madeira. Mas o que é interessante é que, como já ando nisto há algum tempo, ando à espera de ver o candidato do PSD às câmaras municipais. Mas o candidato do PSD não aparece. Apresentam as listas nos defende os conselhos e não está lá o candidato do PSD. Durante estes 30 e tal anos, o candidato do PSD foi sempre o mesmo a todas as câmaras da região. E eu pergunto, onde é que anda o Dr. Alberto João Jardim como candidato a estas eleições? Porquê é que ele não dá a cara e porquê é que ele se esconde? Nós sabemos, nós sabemos que ele se esconde porque sabe que ele hoje tira votos ao PSD. Ele hoje não acrescenta votos ao PSD e ao rosto das dificuldades e dos problemas. Mas é interessante, é que nós estamos a pagar os erros do Dr. Alberto João Jardim. Os candidatos do PSD, que há pouco tempo numa contenda interna, o colocaram novamente como líder, não querem o Dr. Alberto João Jardim ao seu lado na campanha. E eu pergunto ao povo, nós que estamos a pagar na pele, a sentir as dificuldades, que o desemprego, que a pobreza e a imigração, pagamos o erro desses senhores? Os candidatos do PSD que o colocaram lá, que são tão responsáveis como ele, não querem estar oscilado nesta campanha para não sentir nas urnas a penalização do eleitorado. E é necessário que as coisas fiquem muito claras. É necessário que as pessoas saibam no que estão a votar. E é por isso que deixo aqui um desafio ao Presidente do PSD e ao responsável pela situação da Madeira. Venha à luta! Dr. Alberto João Jardim não se esconda atrás dos candidatos. Vossa Excelência é o responsável pela situação da Madeira e do Porto Santo e de Acara nestas eleições. Caras e caros amigos, o PSD e o CDS apresentam-se a estas eleições. Só que eles querem esconder e continuar a esconder uma coisa aos madeirenses. A Madeira vai perder mais de 40 milhões de euros nos próximos 4 anos devido a uma lei que estes senhores aprovaram, a Lei de Finanças Locais. É preciso ter muita lata o PSD e o CDS. Depois de cortarem verbas às câmaras municipais, apresentam-se como salvadoras de candidatos a estas câmaras municipais. Estes senhores não têm vergonha na cara e não têm respeito pelos eleitores. Porque eles não dizem, não dizem ao eleitorado que são os responsáveis pelas câmaras estarem falidas e a partir de 2014 terem menos recursos financeiros. Mas nós vamos dizer, esta campanha serve também para isso, para mostrar a realidade e os responsáveis pela situação da Madeira. Não há ingênuos, depois de 30 e tal anos, não há ingênuos na política. Todos nós sabemos em que é que estamos a votar e a escolher. Se noutros tempos as pessoas votavam por ignorância, hoje já ninguém vota por ignorância. As pessoas sabem que estas eleições são umas eleições para escolher os melhores para liderar as câmaras e as juntas de freguesia. As pessoas sabem que estas eleições servem também para dar um cartão vermelho àqueles que irresponsavelmente faleram as câmaras da região. As pessoas sabem que estas eleições são eleições para construir o futuro e não para estar agarrados ao passado. É por isso que nós sabemos que no dia 29 de setembro a mudança vai acontecer na nossa terra. É por isso que vamos para estas eleições com sentido cívico e de responsabilidade de construir a mudança na Madeira e no Porto Santo. E é por isso que há dois anos nós fomos para as eleições e vimos o PSD, tinha sido descoberta a dívida, mas não disseram aos madeirenses que medidas seriam aplicadas na Madeira. Disseram que não ia haver aumento de impostos, aumentaram os impostos. Disseram que não ia haver despedimentos, existiam despedimentos. Disseram que as medidas da República não se aplicavam à Madeira, aplicaram-se na região autónoma da Madeira. Afirmaram na altura que aqui seria diferente e assinaram um plano de ajustamento que traiu a Madeira e o Porto Santo. E se a crise em Lisboa e no continente é grave, culpa do PSD aqui na Madeira ainda se transformou ainda mais grave. É por isso que nós temos a maior taxa de desemprego do país. Temos o maior número de falências. E é por isso que o PSD está novamente a fazer um jogo para enganar o nosso povo. Porquê que o Governo PSD-CDS-PP adiou a oitava avaliação da troika no país para depois das eleições autárquicas? Porquê que Paulo Portas e Passos Coelho não apresentam o orçamento de Estado e os cortes que pretendem fazer no país e na região autónoma da Madeira? Desta feita, quero é mais uma vez que os madeirenses e os portos-santenses vão votar primeiro e só depois é que mostram o jogo depois das eleições. Mas nós já sabemos. Nós sabemos o que vem aí. Nós sabemos que Paulo Portas e Passos Coelho querem despedir mais de 50 mil funcionários públicos. Nós sabemos que agora no mês de setembro mais de 20 mil professoras não terão colocação nas escolas. Nós sabemos que o PSD e o CDS, a partir do dia 1 de janeiro, querem cortar 10% nas reformas de quem trabalhou ao longo destes anos. Mas nós sabemos também e não admitimos que isso aconteça. E cada voto que um português coloque, seja na Madeira ou no Porto Santo, no PSD e no CDS, o que está a dizer a Passos Coelho e Paulo Portas e Alberto João Jardim e G. Manuel Rodrigues é despeçam funcionários públicos, é cortem-nos reformados, é afastem os professores das escolas. É isso que simboliza o voto no PSD e no CDS. Caras e caros amigos, nós sabemos que o povo da Madeira é um povo inteligente. Nós sempre respeitamos o nosso povo. Nós sempre achamos que a Madeira e o Porto Santo têm futuro. Nós sabemos porque nós temos um povo instruído. Um povo culturalmente avançado. Um povo que construiu esta terra no meio do oceano. Um povo com quase 600 séculos de história que atravessou muitas dificuldades. Nós temos um povo que é um orgulho para quem quer liderar a Madeira e o Porto Santo. E nós sabemos que nós madeirenses e porto-santenses temos qualidades para tirar a Madeira e o Porto Santo da situação em que o PSD colocou. Nós estamos à altura de transformar a Madeira. Nós estamos à altura de fazer uma aposta económica no turismo, na nossa agricultura, nas nossas pescas, no centro internacional de negócios e levar esta terra para a frente. Porque nós acreditamos e confiamos no nosso povo. Nós sabemos, nós sabemos, cortando com esta canga do PSD, cortando com a forma como estes senhores governam e esbanjam os recursos da Madeira. Nós sabemos que com as nossas receitas próprias, que as verbas que vêm do Orçamento de Estado e da União Europeia, há dinheiro suficiente para construir uma Madeira de Frente. E o Partido Socialista, as coliguações que lideramos, os independentes que apoiamos, estamos todos à altura de transformar a Madeira. É por isso que nestes 35 dias que faltam para as eleições, nós vamos dar tudo. Vamos dar tudo pelo nosso povo e pela nossa terra. Porque nós temos a convicção, nós temos indicadoras, nós sabemos que vai haver uma mudança na Madeira e no Porto Santo. Esta, em mais de 30 anos, democracia, nós estamos num momento certo. Estamos entre o passado e o futuro. O nosso passado construído da forma que foi, com algumas coisas boas e hoje, infelizmente, com muitas coisas más. Nós queremos é agarrar o futuro da Madeira e do Porto Santo. Nós não podemos deixar o nosso futuro nas mãos daqueles que o querem destruir. Nós sabemos que os inimigos da Madeira não estão na Europa, nem estão em Lisboa. Estão na Quinta Vigia, estão no PSD e estão a nos derrotar, a derrotar a Madeira. Nós temos uma terra com gente forte e com gente orgulhosa. Gente que sempre trabalhou e nunca gostou de andar de mão estendida. Nós nunca gostamos de viver à custa do Estado. Nós queremos trabalho. É isso que os madeirenses querem. O povo da Madeira quer emprego, quer trabalho, quer ganhar o seu sustento, não quer esmolas, nem quer viver subsídios. É por isso que é necessário rapidamente inverter esta política. É necessário acabar com a política dos cortes que nos afundam. É necessário devolver a esperança aos madeirenses, aos empresários. Mas alguém acha que um empresário investe na região autónoma da Madeira com um governo que faliu uma região, que ocultou dívida, que é crime? Nenhum empresário faz isso. Os empresários querem investir na região, mas querem confiar no governo que lidera a região autónoma da Madeira. É por isso que o dia 29 é o primeiro passo para a mudança. Nós vamos construir esta mudança com estes homens e estas mulheres, que são o símbolo daquilo que a Madeira tem de melhor nesta terra. São estas mulheres e estes homens que no dia 29 dão o primeiro passo para a mudança, abraçando a região autónoma da Madeira com uma onda de solidariedade, transformação e de querer agarrar o futuro. É por isso que estas eleições são importantes. Nós vamos agarrar o futuro. Nós vamos transformar a Madeira e vamos preparar o caminho para em 2015 ganhar o governo regional e devolver a Madeira aos madeirenses, o Porto Santo, aos portosantenses. Viva a Madeira! Viva a Madeira! Viva a Madeira! P.S. 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 Vítor Freitas! A força da mudança! Força P.S. Força P.S. Força contra Lisboa! Que grande festa do P.S. Força contra Lisboa! Que grande festa do P.S. São estas as mulheres e os homens que nos vão levar à vitória no dia 29 de setembro. Força PS! Força Fonte do Bispo! Onde é que está o PS? Força PS! PS, 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 PS! Há uma esperança no ar! Há uma esperança no ar! A força da mudança! Força Goose! 25 de agosto de 2013! Que grande festa da Fonte do Bispo! Não há vento! Não há frio! Não há nada que nos derrote! Força PS! Força até a vitória!